Gente, começando a estourar-se comigo no paraíso. Eu queria ter ouvido essa frase de Jesus na cruz. Seria uma honra morrer com ele. Bom gente, nessa área tem muito colecionável. E eu anotei aqui no meu computador. Vamos lá, vamos descer aqui. Vamos conversar. Nunca ter certeza. Vamos lá por aqui. Anotação, anotei tudo aqui no meu computador. Vamos agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é um maluco. Vamos lá. Vamos lá. O que eles fizeram, eles não fizeram isso nesta ilha. Senão, a palavra iria sair do lugar. Bom ponto. O que é você? Ei. Saúde. 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 O que eles fizeram aqui? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Sim. Eu quero dizer, você põe sua peça com essas famílias, e... O que eles fizeram? Você sabe... Deixar ela. Deixar um refúgio. Deixar um pequeno grog. Os farmos fates. Ah, eu acho. Só que você tem que ver Avery's statue todos os dias. Não. O que eles fizeram? Não, vamos continuar. Existe um diário. Existe um diário. Estão ainda se ligados. Mas, eles foram abandonados. Não sei. Talvez as pessoas saíram em um momento. Ou... Deixar ela por mim. Ah, algo que não é bem cheio aqui. Aquele momento. Que você acha que conseguiu aqui? O que quer dizer? Não sei. Tudo bem tem Planhação para o resto do outro. E... Eu falei sobre o Kurtis o pira. Mas depois de ouvir todas as suas histórias... Bem, a explicação mais simples é geralmente correta. Geralmente. Ei, Sam, veja isso! É como um Código de Piraça de Conduct. Talvez este lugar não tenha razão. Mesmo os piratas tinham suas próprias regras. Você pode imaginar este lugar em sua vida? Vou colocar aqui por mais um tesouro achado. O que é esse símbolo? Eu vi um pouco quando eu vim para te encontrar. Quem é Mark nesses lugares? Isso é outro símbolo? Não, não acho que não é um órfão. Talvez invadadores? Eu tenho certeza que esses caras têm muitos inimigos. É bom ponto. E aí, Nathan, veja isso. Ah, eu vou conseguir uma foto de mim. Obrigado. Se não conseguirmos fazer isso. Ei, eu posso desenhar você na minha jornada. É verdade? Sim. É verdade. Se não conseguirmos fazer isso. É mesmo que uma utopia pirata precisa de um lugar para segurar o rio. Você imagina quem os piratas colocam na prisão? Isso não é hypocritico, não você acha? Os piratas estão no escritório? Bem, eu acho que cada grupo tem seus assholes. O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar mostrar o rio bem aqui e eu não lembro como é que ele vai abaixar. O que é isso? O que é isso? Como é que se abaixa? Ele não se abaixa. E não está querendo pegar estes orquídeos. Vamos lá para aqui. Gente, continuando. Vamos lá por aqui. Vamos subir aqui as escadas. Aqui pela direita. Vamos pegar um tesouro. Vamos lá para cá. Olha onde nós íamos parar. Em cima de um navio. Tem caras ali. Vou achar uma cobertura. Taca o headshot. Headshot. Vamos com muita cautela. Estão todos lá atrás esperando eu aparecer. Vamos pegar este cara aqui. O cara é campeão limp. Tem que jogar granada. O cara é campeão limp. O cara é campeão. 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 Eu vou carregar o controle de equipamento. Não está tirando. Não está perseguindo. Não vai cair, não vai cair A pessoa não pode cair, não está cair Eu vou ficar pelo menos que ele não grame a alma Como o Broly granada esses caras viu. Vem cá, foge não. Vem cá! Vem, eu sou capaz de entrar em cá! Vem cá! Vem cá! Sobe que tem a granada, bro. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Quasi, brother, quase desgraçado eu venho. Só que o problema não existiu. Não tá atirando 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 Não, pra não ver o que tá dando defeito aqui o R2 Fica difícil com esses caras se escondendo com a coraça bem alta É, tá bem difícil aqui porque a coraça deles tá muito alta Vai escar aqui Headshot Sabia que ia jogar um granado Tava escrito já Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Oh, mano. Vamos lá. Ninguém else, hein? É um carro, não sei aonde? E agora? E agora tem que ir para onde? O que é que é que é que é que é? O que é isso? 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 É nóis, bro. Vamos continuar indo para onde? Vamos, está listo? listo listo tudo bem? Obrigado Não vacilei não. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Tem uma escada aqui brother. Vamos lá. Vamos lá. Como você está lá? É uma olhada. Quase lá, Sam. Vamos lá por aqui. Aqui a gente acha mais um tesouro. Vamos lá. E agora? Como é que eu saio daqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tesouro pegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vida énehmencente. Confira em mim, seguem o meu direto, ok? Que nóis, brother! Mais um tesouro Faz tudo isso, então? Sim, algo assim Gente, continuando Vamo lá por aqui Tesouro Vamo lá por aqui E agora, pra onde é que é o caminho? Vamo lá por aqui Não tem nada lá por aqui Não tem nada lá por aqui Uma janela aberta aqui É isso que tem que ter anos e anos antes Ah, com grandes pedras de dinheiro Não tem responsabilidade Ou restrição Ah, tá aqui o caminho Bem, dinheiro não pode comprar Vamo lá Não tem nada lá por aqui Não tem nada lá por aqui O que aconteceu aqui? Alguma tipo de batalha. É uma pergunta rhetorica. A verdadeira pergunta é quem está lutando em casa. Por que? Algumas dessas corpos, vestidos um pouco mais fãs, parecem como soldados. O que é que a gente está contra os soldados? E se isso é o tránsito lá lá, parece que alguém está tentando fazer uma derrota. Sim... Esperamos que eles não conseguem, certo? Sim... Man, isso é impressionante. Ah, isso é tão legal. Aqui... Ou não. Você quer me dar uma mão? Sim. Sente. Claro que é. Você acha que Rafe? Não... Não tem nada aqui por cento de anos. Bem... Search for clues? Ah... Search for clues.